...se passava e só pelo cheiro é que descobriam efetivamente a baixa da cidade envolta neste braseiro, no avermelhar de chamas que se levavam no céu. Portanto, com certeza que em termos da história de Ponta da Legada, este incêndio ficará memorável, mas mais do que tudo fica cravado no coração daqueles que fizeram do 40 da Ernesto Conta a sua casa durante largas, quase três dezenas de anos, e que aqui de facto construíram a RTP Açores, que daqui viram uma pequena estação de televisão crescer e tornar-se numa estação de implantação na região, numa estação que levou os Açores também para a América do Norte e através da mão de Lopes de Araújo, que teve esta visão extraordinária de interligar os Açores com as comunidades, possibilitando a que a astroianidade se afirmasse de uma maneira tão fortalecida e possibilitando um diálogo que depois se viria mesmo a confirmar com reportagens continuadas vindas das comunidades para os Açores. Foi este o edifício, foi este o local de onde estas ideias foram desenvolvidas, foi este o local de onde as pessoas inclusivamente contrariaram as enormes dificuldades em firmar um projeto de televisão regional que, sem dúvida, pela mão de Lopes de Araújo, conheceu um desenvolvimento extraordinário que depois foi seguido também por outros diretores, nomeadamente António Fragoso e o próprio Osvaldo Cabral, em ocasiões distintas, e até uma altura, como já referi, em que a fusão de empresas entre a rádio e a televisão possibilitou uma nova relocação dos trabalhadores que aqui estavam, sobretudo da área administrativa e da direção, que se concentraram no moderno edifício, um edifício que tem 11 anos, na rua Castelo Branco e que hoje serve de direção à rádio e televisão nos Açores. Importante também referir que este é um edifício de enorme fragilidade, sobretudo pelas áreas circundantes, e exatamente essa fragilidade é que levou a medidas excepcionais, o próprio governo regional, a própria Câmara Municipal, procederam imediatamente, desencadearam imediatamente, medidas de crise, no sentido de garantir que, de um modo preventivo, não só houvesse o alastrar das chamas a áreas circundantes, mas sobretudo garantir o perímetro de segurança em volta. EPSP, e é importante referi-lo, EPSP de Ponda Delegada, teve aqui também uma ação preponderante, garantindo a segurança periférica de toda esta zona e evitando, inclusivamente, que alguns acidentes de maior, porque havia populares que se queriam aproximar, como é costume, enfim, é óbito nessas ocasiões, e efetivamente não se registaram outros acidentes, apenas um bombeiro. E devo dizer que, para um incêndio destas dimensões, felizmente que apenas há uma vítima elementar, uma vítima que, felizmente, não é de danos maiores, já verificamos que, efetivamente, é uma circunstância que está sob controle, e, Orlando, creio que temos aqui uma situação que, felizmente, apesar da destruição, é uma situação que, do ponto de vista humano, poderia ter tido riscos e danos muito maiores. Orlando. Eu relembro exatamente as primeiras declarações do segundo comandante dos bombeiros voluntários do Ponda Delegada, ele lembrava-se daquilo que aconteceu em Lisboa, há muitos anos atrás, no Chiado, e foi esta primeira impressão, vê-se logo daí, dessas palavras, podemos interpretar, que, realmente, quem chegou em primeira mão ao local do incêndio, visse mesmo deparado com uma situação de grandes proporções, se calhar nunca vistas aqui em Ponta Delegada. Enquanto isso, vamos vendo imagens daquilo que foi acontecendo ao longo da noite, enquanto aguardamos também pelas primeiras declarações do médico que assistiu, como referia há pouco o Pedro, o bombeiro ferido, entretanto, neste combate a um incêndio de grandes proporções. Vamos ouvir essas declarações, que, felizmente, deverão a um encontro desta ideia. Felizmente, nada de muito grave aconteceu ao bombeiro, que, se calhar numa situação em que já não previa, já estava a pensar mais no fim de semana, teve que refletir, enfim, concentrar forças para vir combater um incêndio inesperado e surpreendente. Vamos, então, ouvir as declarações do médico, que assistiu no Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delegada, ao bombeiro ferido. É um evento que está relativamente estável, mas, aparentemente, terá sido um acidente apartoso, cada uma altura considerável. Portanto, estamos numa fase inicial de avaliação, está a seguir um protocolo de avaliação do traumatizado, portanto, muitas vezes, nas primeiras horas, não é possível saber exatamente o desenlaço, mas, aparentemente, nos primeiros exames, as coisas estarão bem, sem nenhuma lesão grave, para já. Mas tem que cumprir, agora, um período de vigilância em C.O., com os seus parâmetros vitais, e ver se a coisa se mantém assim, ou será necessária mais alguma investigação, no sentido de despistar outra lesão, que, de início, não se terá manifestado. Mas que tipo de lesões é que ele tem, concretamente? Neste momento, são pequenas escoriações, contusões, aparentemente, não haverá lesão de grandes órgãos, nem nenhuma lesão grave, aparentemente. Nesta fase, é o que é possível perceber. Portanto, vai ficar aqui, algum tempo, sob observação. Tem que amanhã, obrigatoriamente. É isso. Muito obrigado. Eu vimos as declarações do médico que assistiu, portanto, ficamos a saber que não há grandes cuidados a inspirar, pelo menos nesta fase, mas, certamente, que a situação do bombeiro ferido, neste combate ao incêndio, às antigas instalações da RTP, certamente, com a situação para acompanhar, e para, com mais cuidado, ver qual será a evolução do bombeiro ferido. Voltamos a ter estas imagens que não deixam de ser espetáculo, embora um espetáculo que, para muitos, significa tristeza, desolação, enfim, mas foi um espetáculo captado mesmo às portas das atuais instalações da RTP Açores. Para quem não conhece, Pedro, como é que podemos situar esta zona aqui em Ponta Delgada? Exato, Orlando. Eu acho que é importante para, enfim, os muitos astroianos que seguem a nossa emissão em direto. Aqui em Ponta Delgada, o edifício fica muito próximo da Marginal, eu diria cerca de 300 metros da Marginal de Ponta Delgada, mas é um edifício numa zona antiga, portanto, na zona histórica de Ponta Delgada, e um edifício que é circundado pelo Tribunal de Contas, é uma zona onde fica também o Conservatório de Ponta Delgada, uma zona onde há também o Hotel de São Pedro, que é um edifício também histórico, um edifício que foi a primeira residência do consul americano em Ponta Delgada, o consul de Abney, e é uma zona onde há também residências com apartamentos. Portanto, há aqui, não só do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista habitacional, riscos elevados, isto para não falar também da área de onde estamos a trabalhar, a RTP Açores, que fica imediatamente do outro lado da rua. Portanto, é uma zona não só muito densamente ocupada, é uma zona difícil de combater o incêndio, e efetivamente só a grua que aqui vimos, já vos referi que é um veículo plataforma, com 47 metros de altura de grua, portanto, um veículo que foi adquirido ainda recentemente pelo Governo Regional, um grande investimento em segurança, mas aqui, Orlando, é a prova provada de que a prevenção funciona, e de que, de facto, os bombeiros de Ponta Delgada conseguiram, de uma maneira brilhante, extremamente organizada, combater um incêndio que poderia, e com muito bem de excesso, ter-se propagado, e nós poderíamos ter aqui hoje uma situação muito semelhante àquela que se viveu em Lisboa, no incêndio do Chiado. Felizmente, que tal não aconteceu, mas tal deve-se, efetivamente, a uma política de prevenção, e, sobretudo, a um treino rigoroso, intensivo, destes grandes profissionais, destes soldados da paz, que hoje aqui demonstraram que Ponta Delgada está segura, e eu creio que é de salientar este esforço, este esforço de vida, este risco de vida assumido, de modo a salvar outras vidas, e, ao mesmo tempo, a salvar um património, que aqui nesta zona da cidade, um património histórico riquíssimo. Orlando. E como vemos nas imagens, e confirmamos novamente esta coragem que o Pedro nos está a referir, exatamente, quando as chamas estão ali, uma imagem que qualquer pessoa, qualquer soriano diz, nunca me meteria ali, lá estão os bombeiros para tentar combater, para tentar proteger, primeiro, a vida das pessoas, e depois os bens materiais. Como vimos, e fomos acompanhando, ao longo desta noite, todas essas etapas da intervenção dos bombeiros, e vemos uma imagem incrível da proporção deste incêndio, um incêndio que foi, certamente visível, de qualquer ponto da cidade. Pelo cheiro, sim, como disse-me no início, desta emissão especial da ERTP Açores, pelo início foi mais fácil, exatamente, ver que havia um incêndio aqui na rua Ernesto Tocanto. Exatamente pelo cheiro, porque as chamas começaram, exatamente, a se lagrar, no terceiro piso deste antigo edifício de Ponte de Algada. Um edifício, exatamente, que lembrou a muitos aquilo que aconteceu em Lisboa, e vemos uma perspectiva daquilo que o Pedro falava há pouco, que é a perspectiva sul, que dá exatamente para o Hotel São Pedro, há também a Igreja de São Pedro, e foi nessa perspectiva que há pouco vi o inspetor, coordenador da Proteção Civil, dizer que mandou buscar a Vila Franca do Campo, aos bombeiros, mangas especiais, para ir junto do mar, ter água salgada, com água salgada, combater mais eficazmente, ou estar mais preparado para, se este incêndio tomasse outras proporções, exatamente aquelas proporções, de um cenário mais ou menos semelhante ao Chiado, e certamente foi essa imagem que levou, não só o Presidente do Governo Regional, como também o Secretário Regional da Habitação dos Equipamentos, me dizem, e também o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Algada, ali junto à zona, a poucos metros, para tentar ver o que se passava ali, e tentar de alguma forma aviar este pensamento que podia, ou que passou por muitas mentes. Vimos também aqui imagens da ambulância a chegar, e uma imagem que dá para ver exatamente quando o incêndio se flagrou e quando foi sendo visto e ouvido, quer para a televisão, quer pela rádio pública, vemos ali na imagem um pormenor, a escada que partiu e que resultou desse acidente um bombeiro ferido. O espectador falou em dois, mas certamente só um é que mereceu cuidados mais especiais no Hospital Divino e Espírito Santo em Ponte de Algada. Referi há pouco, certamente que pelo cheiro e pela imagem e pela grande luz que se fez nesta zona do centro de Ponte de Algada levou a que muitas pessoas se dirigissem a este local e tivemos logo de início o alerta deixado pelo João Simas que se encontrava lá embaixo exatamente no sentido de alertar as pessoas que estavam a seguir a emissão da RTP e que também de alguma forma que foram seduzidos ou foram com alguma curiosidade de ver o que é que se passava por intermédio do cheiro foram ao local e assim de alguma forma atrapalharam a manobra ou toda a operação dos bombeiros. Aqui vemos a assistência que estava a ser feita por colegas ou bombeiro que entretanto numa tentativa de chegar mais perto de uma tentativa numa melhor perspectiva de combate do incêndio acabou por cair da escada ficando ligeiramente ferido já recebeu o tratamento no hospital de Vines por exemplo e certamente com a situação pelas normas que vai seguir as normas e os procedimentos vai ser acompanhado durante esta noite que terá alta breve e depois mais tarde certamente que irá se lembrar com alguma clareza o trabalho feito e continuado com os colegas e referi há pouco Pedro esta dimensão da grua uma grua que requer um investimento muito grande e que certamente é usada uma, duas, três vezes por ano muitos podem pensar que não se explica mas investir na prevenção é exatamente isso investir na prevenção e há aqui um outro aspecto que é extremamente interessante também a nível de estrutura a via a via portanto de todo o piso toda a zona de saneamento básico aqui da Ernesto Conte foi recentemente renovada portanto e esta via de alguma maneira permite veículos de um peso muito maior poder circular muito mais à vontade e isso facilitou tremendamente o modo como a grua pôde localizar-se e agir em termos de ataque ao incêndio portanto a conjugação de uma via que de fato tem características mais modernas embora no fundo mantendo o tecido urbano idêntico mas ao mesmo tempo possibilitando veículos de maior peso isso também é um elemento essencial para que a grua esta moderna grua custou cerca de 600 mil euros mas que são bem utilizados porque se imaginarmos a destruição que poderia ter acontecido em termos de não sermos capazes de controlar o incêndio aí sim seriam talvez vários milhões de euros aqui em risco para além de vidas humanas e estas são impagáveis e neste momento possivelmente até nem estaríamos em emissão porque os bombeiros disseram que um dos riscos mais reais era a propagação das chamas aqui ao edifício do lado norte devo dizer-vos que se tal acontecesse embora houvesse alguns extintores aqui no prédio o fato é que o lado norte é idêntico ao lado sul são prédios com idades muito semelhantes são prédios construídos no final do século XIX e portanto prédios ainda com estruturas interiores sobretudo de madeira vigas ou traves de madeira e os telhados são extremamente propensos à propagação de incêndios porque são furro é um furro seco é um furro antigo e a mínima faúlha possibilita o iniciar do incêndio este perderá o momento em que vemos o bombeiro a queda do bombeiro que foi logo prontamente existir pelos colegas algum aparato neste acidente por breves momentos até podemos pensar que parece que o incêndio foi esquecido mesmo não são equipas preparadas certamente que há sempre formas de contornar as próprias surpresas e os acontecimentos inesperados mesmo durante o acontecimento desta envergadura ali vemos com toda a calma se enterando os bombeiros se enterando do estado de saúde do colega e isso vemos o 8 pormenor da escada a partida uma escada que torna-se frágil exatamente para aquilo que ela é concebida que ela é